Ô Brasil, ô meu Brasil, eu te conheço bem Se tá na mão de tão poucos, não é de quase ninguém Ô Brasil, ô meu Brasil, eu te conheço bem Se tá na mão de tão poucos, não é de quase ninguém Tem as via, quem desvia, como lhe convém O dinheiro cai no rolo e a miséria vem Dizem que baile de cobra, o sapo não entra Mas assim a diferença não pode ficar Pois até a paciência mingua de mansinho Porque fome de menino não pode esperar Dizem que baile de cobra, o sapo não entra Mas assim a diferença não pode ficar Pois até a paciência mingua de mansinho Porque fome de menino não pode esperar São mais de quinhentas léguas Do lixo pro caviar São mais de quinhentas léguas Do lixo pro caviar A ganância cria asa E a terra riza em meu borná A ganância cria asa E a terra riza em meu borná Ô Brasil, ô meu Brasil, eu te conheço bem Se tá na mão de tão poucos, não é de quase ninguém Tem as via, quem desvia, como lhe convém O dinheiro cai no rolo e a miséria vem Dizem que baile de cobra, o sapo não entra Mas assim a diferença não pode ficar Pois até a paciência mingua de mansinho Porque fome de menino não pode esperar Dizem que baile de cobra, o sapo não entra Mas assim a diferença não pode ficar Pois até a paciência mingua de mansinho Porque fome de menino não pode esperar São mais de quinhentas léguas Do lixo pro caviar São mais de quinhentas léguas Do lixo pro caviar A ganância cria asa E a terra riza em meu borná A ganância cria asa E a terra riza em meu borná Mas abelha que é bicho se ajunta Eu também vou me ajuntar Se a cantiga é semente pra essa gente Viva a arte popular